Música Fala corredores, tudo bem? Dando sequência na série de vídeos aí pra Maratona do Rio Hoje eu vou contar uma experiência frustrada ou traumática Da minha primeira maratona que foi em 2015 aqui no Rio de Janeiro Onde eu tive 5 erros que eu cometi Mesmo já tendo aí 2 anos de corrida nas costas Cometi erros de principiante E espero com isso ajudar vocês a não cometer os mesmos erros Como cometendo assim a sua prova, beleza? Na ocasião eu não morava no Rio Eu morei no Rio em 2012, 2014 Fui embora logo depois da Copa E retornei no ano passado, em 2017 pra cá Então em 2015, quando foi o ano que eu estraei Eu não morava aqui, eu morava de fora E eu vim de excursão com uma galera com mais 4 ônibus Então era gente pra caramba Imagina toda essa galera aí Vamos aqui, vamos ali Aquela coisa, aquela confusão Então já viu, né? E o primeiro erro foi justamente esse negócio de muita gente Vamos fazer o que? Ah, vamos passear Deu errado, né? Fomos pro shopping mais próximo que tinha Do local onde a gente estava hospedado Chegando lá, eu fiquei com medo de comer qualquer tipo de comida diferente De passar mal Ter uma intoxicação alimentar, sei lá E o pessoal foi comer frito do mar Eu não como frito do mar O que que eu fiz? Eu comi hambúrguer Um a zero pra mim já, né? Almocei um hambúrguer do Bob's Vê se um homem desse tamanho sustenta com um hambúrguer no almoço Principalmente em véspera de maratona Então, certinho, né? Mas não para por aí não O segundo erro também tem relação com a situação de estar com um monte de gente E aí você, se você não quiser fazer, não faça Mas ficamos andando um mó tempão ali no shopping Em vez de poupar as pernas pra correr no outro dia Então, acabei ficando cansado Podia ter falado não e ir embora pro hotel? Podia, mas preferi acompanhar o pessoal e depois me dei mão Então, evite ficar andando muito tempo, inclusive na feira Quem for na feira, vai na feira rapidinho, ó Vai embora Quem for fazer, inclusive o desafio Fica o mínimo de tempo possível Pra eu poder poupar as pernas E então esse foi o meu segundo erro Eu cansei muito andando no shopping ali com o pessoal e tal Distraí quando eu fui ver a hora Já era tarde, já estava cansado O terceiro erro Aí foi uma situação meio diferente Como no almoço, eu falei, não Jantar, eu tenho que jantar Só que no hotel que a gente estava Não valia a pena o jantar de massa Além de ser ruim Era muito caro Nós conversamos ali com meus amigos que estavam comigo E chegamos à conclusão seguinte Vamos pedir várias pizzas Que vai ser melhor do que pagar o jantar de massa Que era tido como ruim E cara, e nessa aí Eu me dei mal de novo Porque eu comi pizza e não jantei Então eu já não tinha almoçado Na hora do jantar de massa Eu comi algumas fatias de pizza Resultado, não me sustentou E eu fiquei um pouco com fome já Naquela reserva de comida pro organismo Já não estava muito bem O quarto erro Também tem relação com a excursão Gente, calma aí, tá? É uma opinião pessoal Como a gente estava em excursão E eu já tinha ficado na mesma excursão Uma vez numa prova Próxima à largada Dessa vez ficou próxima à chegada Quando você chega na prova É mais fácil ficar próxima à chegada Porque você consegue já Rapidamente Sair da prova Ir pro hotel Tomar um banho Fazer o check-out E ir embora Só que pra mim Não foi bom Eu já não tinha almoçado Eu já não tinha jantado Na véspera E como a prova Eram várias pessoas Pra poder levar pra nós na excursão Nós saímos o quê? Muito cedo do hotel O café da manhã Foi por volta de 4 da manhã Então a largada Naquela época Era 7h15 da maratona Pra chegar no recreio Eu tomei o café da manhã A gente toma o café Fica de olho Se vai querer Dar aquela passadinha No banheiro ou não E aí eu fiquei com fome Porque demorou muito tempo Pra chegar até a largada Da maratona Que é longe Da 40 Mas na situação Estava no próximo aterro Deu mais de 40km De distância Quando deu aí Mais de uma hora De deslocamento E eu fui com fome de novo Então o quê que é a minha dica? Toma o seu café da manhã Normal Não coma nada de diferente Mas leve aí Uma banana Uma maçã Metade de um pão Pra poder comer Durante o ônibus Ou ao chegar lá Pra você não ficar com fome E aí largar fraco Da lança própria Se você ainda não se hospedou A minha dica Com essa experiência É Ficar próximo a largar Agora Se você já tá Próximo a chegada Tudo bem Leva um lanche a mais Pra poder comer no ônibus Pra não ter Esse tipo de problema Ficar com fome Como eu fiquei E o quinto e último erro Tem também relação Com tudo isso Que eu já disse Eu fiquei com fome Não almocei direito Não jantei direito Eu quis hidratar demais Segundo dia muito quente Os sachês de Gatorade Que deram na prova Naquela situação Eu quis tomar eles todos E aí Cheguei até aí Ao banheiro De xixi Então Super hidratei Então vai com calma Não beba Todo copo de água Em todos os postos De abastecimento De hidratação Não beba Todo saquinho De Gatorade O ideal é Um copo de água Bebe metade Molha o rosto Molha pulso Molha a cabeça E o saquinho de Gatorade Bebe ele aí Bebe 250ml Bebe uns 200ml Que tá muito bom Pra você não ter que parar Pra ir no banheiro Geralmente prova de asfalto Eu não paro pra ir no banheiro Eu paro em trilha Porque fica muito tempo correndo Mas nessa situação Além de tudo isso Que aconteceu Até no banheiro Eu tive que parar Bem pessoal Espero que tenham gostado do vídeo Eu convido a você Que ainda não assistiu O vídeo que nós fizemos No ano passado Detalhando Todo o percurso Da prova Na ocasião A prova ainda era No mesmo dia Então assim Não se atenta A esses detalhes Atentem apenas Ao percurso Por completo Tá ok? Ele é bem detalhado Eu vou desde Ali da largada Da maratona No caso Do recreio Passando por toda A extensão da prova Até a largada Da meia maratona Que passa no meio Do vídeo E aí Segue o percurso Normal Até o ateio Então Não assistiu? Vai lá Vou deixar inclusive O link no final Desse vídeo E se você já assistiu Compartilha com o amigo Corredor Que vai fazer a prova Da primeira vez Tem um monte de dúvida Pra mostrar tudo direitinho Beleza? E claro Dá aquele joinha Compartilha com o amigo Corredor Compartilha com aquele amigo Que vai fazer a prova Ou que tá pensando Em fazer a prova No ano que vem Já ir assistindo os vídeos E já ficar por dentro De tudo o que vai rolar Na prova Siga o nosso programa Nas redes sociais Facebook Twitter Instagram Tudo é programa Quilometragem Pra ficar bem fácil Programa Quilometragem Com K Usa a nossa hashtag No Instagram Programa Quilometragem Tudo junto Pra gente colocar Sua foto No nosso mural De foto semanal E dá aquela Uma hora pra gente Se inscreve no nosso canal Pra que a gente possa Continuar fazendo vídeos Principalmente O que é especialidade Do nosso canal Que é vídeo De dica de percurso Como esse por exemplo E ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Como essa série Toda Estão saindo vídeos Todos os dias Você é notificado E assiste sempre Primeira mão E não perde Nenhum conteúdo Tá certo? Tá aparecendo aqui agora A série toda Dos vídeos Que continua acompanhando Todos os vídeos Que estão saindo E aqui Outros vídeos Que nós deixamos Pra você De sugestão Tá certo? E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau.